Sociedade fecha o cerco contra Ibanez e exige aulas exclusivamente remotas e compra de vacina. Diante da inabilidade do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, em gerir a crise de saúde gerada pela Covid-19, organizações da sociedade civil, a população e até empresas privadas vêm fazendo pressão para que o isolamento social seja ampliado e que sejam tomadas providências para a vacinação em massa da população. A direção do Colégio Olimpo, um dos mais conceituados de Brasília, pediu nesta terça-feira, 24 de março, que seus alunos não frequentassem mais as aulas presenciais. O apelo é mais uma demonstração da gravidade do problema instalado no Distrito Federal e comprova que a luta dos professores pela manutenção das aulas remotas e as campanhas que exigem a compra direta da vacina pelo governador são mais que urgentes. Recentemente, pais, mães, responsáveis e alunos lançaram a baixo assinado virtual exigindo aulas exclusivamente remotas em todas as escolas do Distrito Federal. Mais de mil pessoas já assinaram o pedido. Ainda no mês de março, foram lançadas duas campanhas que exigem a compra direta e imediata da vacina contra a Covid-19 pelo governo do Distrito Federal. Isso porque a Lei 14.125.2021 permite que o Distrito Federal, estados e municípios realizem a compra do imunizante, o que aceleraria o processo de imunização da sociedade do Distrito Federal e salvaria milhares de vidas. Uma dessas iniciativas é do SimproDF, que lançou no último dia 16 de março a campanha Ibanez, Cadê a Vacina? A ação alerta a população sobre a possibilidade de compra direta do imunizante contra a Covid-19 e promove pressão sobre o governador Ibanez Rocha com o envio massivo de mensagens nas redes sociais e e-mail do governador, exigindo a compra da vacina. A pressão pode ser realizada pela plataforma Educação faz pressão, que disponibiliza todos os contatos de Ibanez. CUT, Intervozes, FNDC, DCEUNB e várias outras organizações da sociedade civil também lançaram neste mês de março a campanha DF Vacinado, que promove um abaixo-assinado digital para exigir a compra direta da vacina contra a Covid-19. Não podemos aguardar apenas o envio pelo governo federal. A população do Distrito Federal não pode ficar refém do governo de Jair Bolsonaro, da sua falta de compromisso com a vida e com políticas que gerem emprego e garantam acesso à saúde. É urgente que o governador Ibanez Rocha busque alternativas para comprar as vacinas necessárias para imunizar a toda a população do Distrito Federal e, assim, se junte a outros governadores e prefeitos que já estão fazendo isso. Essa ação salvará nossas vidas e, dessa forma, a economia do Distrito Federal poderá voltar a melhorar, diz trecho do manifesto que já tem quase 3 mil assinaturas. Irresponsabilidade. No pior momento da pandemia no Distrito Federal, com alta geométrica de casos de morte e internação pela Covid-19, além do colapso no sistema de saúde, com quase 100% de lotação dos leitos de UTI, Ibanez Rocha decretou o retorno presencial às aulas nas escolas particulares, que voltaram a receber seus alunos no último dia 8 de março. Com a determinação do governador, o Sindicato dos Professores em Escolas Particulares no Distrito Federal, Simproep, se manifestou em nota e disse que lamentava a decisão de Ibanez. O sindicato vem atuando desde o início da pandemia para garantir a realização de aulas remotas, não só nas instituições privadas de ensino, mas em todas as escolas do Distrito Federal. Solidário, o Simpro publicou nota em apoio aos professores das escolas particulares no Distrito Federal. No documento, o sindicato disse que o decreto do governador deixou evidente o atendimento dos interesses do capital em detrimento da aplicação de políticas que prezem pela vida do povo. Todas as vidas são iguais e nenhuma delas pode ser submetida à compensação financeira, afirma trecho da nota de apoio.